Mais um episódio dessa lenta série de lagartos e pelados. Como vocês viram no último episódio, não sei se eu devo contar aqui, né? Porque a produção falou, para de contar, porque você tá dando spoilers, a pessoa não gosta de spoiler, vai ficar brava, não tô nem aí. Mas o que aconteceu foi o seguinte, ela tinha uma sereia lá, que aquela TT matou lá, matou, pra pegar o boy dela lá, que ela tá afim. Aí aconteceu umas coisas muito loucas lá, cara, muito loucas mesmo, tá ligado? Tipo assim, a TT gosta do Jotinha e quer afastar o Thales dele. Ai, meu Deus, essa menina é louca, das minhas. Acho que eu vou convidar ela pra morar lá em casa. Tipo assim, né? Ah, mas enfim, acho que ela vai ganhar isso, não sei. Por que não? Ah, sei lá, matou a pinpola também, tá? Muito engraçado, nos episódios anteriores aí. Ai, mas enfim, produção, hoje a noite foi muito longa, ai, que negão do WhatsApp, cada coisa. Mas enfim, enfim. É, olha aqui, vamos para as câmeras, né? As câmeras tá tudo ok, acho que foi assim. Produção, produção, como é que tá as câmeras aí, cara? Como é que tá? Ai, vocês me pagam muito pouco pra fazer esse tipo de coisa, tá? Dá licença. Ai, a matemática também, gente, olha vocês. Ai, produção, não me fala, mas essa coisa eu não esqueço. Ai, vamos lá, vamos ver se vocês falam mesmo de matemática, hein? Quanto é cinco mais doze? Ai, acho que eu já falei isso, não sei. Ah, mas tanto faz, você fala aí, não fala aí, eu não ligo, ó. Eu não ligo, eu sou rica. RICA! Tá, vamos para a câmera agora. Câmeras. Corre, corre, Roberto. Vai, Robertinho. Eu tô te treinando pra quê? Pra você ser um jogador de futuros. Você vai jogar no Flamengo. Vai, Roberto. Roberto, corre. Ai, você é muito ruim, você fica olhando pra mim com essa cara aí. Ai, olha só, ele segue com... Roberto, você cresceu, cara. Ai, meu Deus, já é uma galinha macho homem. Ai, garota, meu papai tá muito orgulhoso de você, Roberto. Cresceu na minha frente, cara. Uma coisa histórica. Ai, meu Deus, eu acho que foi a nossa mente que eu dei pra você, né? Tipo assim, gordo. Ai, você tá gortinho, hein? Ah, não vou comer você, Roberto. Eu não falei nada que eu ia comer você, hein? Ai, mas você tá me dando água na boca, sabia? Ai, mas você é meu amigo, você é meu parceiro. Cresceu aqui na minha frente, sabia? Ai, eu não sabia que você tava esperando o papai chegar pra você fazer isso. Ai, caramba, ai, me dá pra cima. Ai, caramba. Ai, meu Deus, vai, Roberto, continua correndo, vai. Tá gordo, agora você precisa emagrecer. Vai pra você poder correr, cara, chutar a bola. Roberto, vai. Ai, nerd, você tem uso, cara. Ai, só porque eu mandei seu nome, você tá bravo? Ai, deixa, vai. Vai, Roberto. Sai daí de dentro, Roberto, você vai machucar. Ai, Roberto. Roberto, eu não vou te dar maçã. Eu vou comer só pra mim, tudo meu. Meu, eu não vou te dar, não vou dar pra ter até aí. Vou pro coisinha ali, pro coisinha ali do Jotinho também. Vai, vai, Roberto. Roberto, você é muito teimoso. Vem, pega a maçã, Roberto. Pega a maçã aqui, Roberto. Aqui, Roberto. Pega ali, Roberto. Uma maçã. Robertinho. Lindinho do pai. Lindinho do pai. Vai, Robertinho. Bom dia, Tete. Bom dia. Cadê o Thales, hein? Um, dois, três, quatro. Respira, Roberto. Cinco. Ah, não, você não pegou essa galinha, não, né? Eu não peguei, não. Essa aqui era o meu... E por que o Pinto cresceu? É porque ele cresce, né? Mas a gente não cresceu. Você ia ficar sem pra cá sempre. É porque ele virou uma galinha. Eu mudou o nome da meia? Não era o nome da meia, Roberto. Ele tem um galinho. Não era outro nome? Era outro, mas eu não gostei daquele. Eu tô decepcionado com a minha ex-namorada que foi embora lá e me... Que ex-namorada, Thales. Vai, Roberto. Vai, eu tô treinando ele pra jogar no Flamengo. Quê? Eu tô treinando ele pra jogar no Flamengo. Ah, o galinho, né? O galinho, Zico. Aí você quer agora fazer o galinho, Roberto? É, o galinho, Roberto. Vai, Roberto. Vai, corre, Roberto. Olha, ele tá gordinho, né, Thales? A gente poderia fazer outra coisa com ele. Se não, vai comer o Roberto. Nem pensa em matar o Roberto. Ah, mas eu não vou comer o seu Pinto. Eu vou... O seu frango, né? Eu tô louco não, né? Mas... A gente vai o Roberto. Agora é nossa machinha de chimas. Não, eu tenho que levar o Roberto quando a gente sai daqui no barco. Aí bota o... Ah, o Roberto no barco. Ah, o galinho bota o urbo. A gente não sabe nem como sair daqui. A gente não sabe nem... Que barco? É, porque... A gente não sabe nem onde é a localização dessa ilha aqui. A gente não sabe a localização daqui. A gente tá talvez em outro país, uma ilha em outro país. É, e o cara tá pensando em um barco. Gente, o Roberto é mulher, gente. O Roberto é mulher. Ihhh, eu falei que era uma galinha. Deixa eu pegar o ovo do Roberto. Mas pera. E agora, gente? Joga de vez. Roberto. É, não... Agora é a Robertinha. Pronto. Robertinha é mil grau. Robertinha é mil grau, isso. Ihhh. Vai ser jogadora do Flamengo. Vai, Robertinha. Vai ser jogadora do Flamengo agora. Vai, Robertinha. Corre, o Flamengo vai contratar ela. Vai, Robertinha. Ai, ai, ai. Corre, Robertinha. Carlos, vai fazer uma coisa da tua vida, sério. Vai atrás de comida. Vai, pra gente. Gente, cadê o laço? Gente, eu perdi o laço. A gente cuida da Roberta, que ela vai fugir. Ai, Roberta. Oi, Roberta. E ela... Ô, Carlos, pega! Roberta, volta aqui, Roberta. Pega ela. Pronto. Tá, boa. Tá, olha só. Vamos fazer assim. Ô, Teté, eu vou pegar madeira. Teté, você vai lá, sei lá, atrás de comida pra gente, de fruta. E o Tadis vai atrás de carne, fechou? Tá bom. Vou tirar de galinha. Vê se volta, tá, Thales? Eu espero mesmo. Ai, ai. Deixa eu pegar umas madeiras por aqui. Ai, eu acho que eu vou fazer alguma coisa que eu já tinha que ficar ainda pensando em mim. Eu tenho certeza que... Eu deve ter esquecido aquele peixe. Sei lá. Eu acho que eu não vou... Deixa eu ver. Já sei. Acho que eu vou dançar funk. Ai, ele não vai. Ai, ele vai ficar... É... Toda vez que... Ficar... É isso que eu vou fazer. Com certeza. Ai, ele nunca vai esquecer de mim. Nunca, nunca, nunca. Mesmo. Vai sempre ficar pensando em mim. Ai, ai, ai. É isso que eu vou fazer. Boa. Tô com muita madeira. Eu acho que já tá dando isso aqui. Deixa eu ver. Boa, tem muita madeira aqui. Ai, ai, deixa eu voltar lá pra casa. Eu espero que... Ai, o Thales até agora não voltou, não. Porque ele não tá brincando com a Robertinha. Ai, ai. Caraca. Olha só. Você voltou já. Já se pegou muita fruta. É. Que esmaço. Ai, tá bom, né? Melhor que nada. Tá, eu vou dividir. Eu vou colocar madeira, pedra, essas coisas embaixo. Caraca, tá até o galo cantando. Já que eu vou lá, Robertinha. Bicho, mostrar um negócio. Que? Uma coisa. Quando eu era pequenininha, lá, quando eu morava lá com seus pais, agora eu... Como é que eu moro demais, eu dançava quando eu era pequena. Aí, tipo, dançava no funk. Tá, e o que é que eu tava com isso? Ah, me mostrar, dançar funk. Dá. Isso é aleatório, né? Do nada, assim. Tá bom, dança aí. Faz aí alguma coisa, sei lá. Ah, tá. Dançar funk sem música é meio estranho. Mas, me perguntei. É, você dança bem. Caraca, até demais, hein? Meu Deus do céu. Continua se quiser dançar. Não importa, não. Jamais. Não, não vai continuar. Tá, tá bom, então. Robertinha, Robertinha botou mais um ovo. Legal. Oi, Carlos. O que você tá fazendo? É... Nada, não. Eu tava guardando as madeiras ali. Eu vi. Eu peguei as frutas no balu. Eu peguei esse peixe ali no rio ali, acabei indo pra lá dando a volta, aí fui nos rios pescar, peguei uns peixinhos pra passar pra lá. Pegou peixe? Eu tava com uma bela vara, hein, pra pegar peixe, ó. Eu não tava lá procurando minha ex namorada. Que? Eu não tava procurando minha ex namorada. Tá, 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 aquela sereia ainda não, né, Thales? É sério isso? Não, eu preciso achar carvão, vou ter que sair minerando por aí, eu achar carvão. Ah, não, faz carvão mineral. Ah, é, hein? Oi. Thales, ela se foi. Ela deve ter... Isso não fere mais meus sentimentos. Eu morava em Rio de Janeiro. Eu morava em Segipte. E você, Tete? São Paulo, na capital. Olha, vocês moravam perto, eu sou mais... Ah, pronto, agora eu sou uma coisa lá de dentro. Eu, porque sou do Rio de Janeiro. Tá. Isso é muito maneiro. Olha só, é, eu vou te falar uma coisa. Quando a gente voltar lá pra nossas casas, eu vou fazer um favor de ir lá no Rio de Janeiro e arrumar uma crush pra você, fechou? Uma crush? Mas não precisa, eu tenho no Tinder, eu conheci uma Jennifer, tal, de Jennifer. Meu! Meu! Eu pensava que faz muito tempo que eu não falo com ela, porque eu abandonei lá o celular, não tem celular aqui. Ah, e como era o nome dela mesmo? Jennifer. Ah, e você encontrou ela onde? No Tinder. Mas ela era sua namorada? Ah, não, não era, mas podia ser, né? Ah, tá. Beleza, né? Beleza, você é um gênio. Tá, vamos lá, faz o meu carvãozinho. Vai, vai, tá, meu Deus do céu. Ai, caraca, eu queria sacar meu celularzinho aqui pra mim poder entrar no Tinder, ver os contatinhos que deu match. Uma vez que eu saí com uma garota do Tinder, aí quando eu acordei, né, aí quando eu acordei não tinha mais nada, a robô levou até minhas roupas. Ai, caramba, eu falo, esse povo também a gente não pode confiar, né? Também muita gente. Mas a Jennifer, a Jennifer a gente tava num papo tão bom, eu com a Jennifer. Ai, saudades da Jennifer. Saudades de jogar os meus joguinhos lá dentro da cobrinha lá. Ai, aquele celular Nokia, sabe? Que você derruba no chão, quebra o chão, mas não quebra o celular. Ai, saudades. Agora eu tô aqui nessa ilha aqui, ainda bem que tá um solzinho bom, né? Ai, mas tem morcegos, tipo de morcego aqui. Eu só queria uma roupa porque eu tô com frio. Ai, 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 ai. Ai, ai, peguei um peixe. Ai, vem cá, põe aqui. Ai, ai. Ai, isso me lembra muitas coisas boas. Ai, saudades da Jennifer. O nome dela é Jennifer. Conheci ela no Tinder. Ela não é minha namorada. Mas bem que podia ser, né? Alguma coisa assim. Ai, então eu acho que vou escrever esse papel. Eu tô com criatividade pra escrever música hoje. Ai, caramba. Eu encontrei ela no Tinder lá. Saudades dela. Queria mandar uma mensagem pra ela, assim. Uma selfie aqui de qual eu tô agora. Não tem como. Ai, caramba. Não vem mais peixe logo. Ai, Jennifer, Jennifer, Jennifer. Eu ainda vou ver você ainda. Vou sair daqui, ó. Eu já até esqueci aquela sereia. Não lembro nem o nome dela mais. Mas não tem problema, não. Ai, caramba. Não vem peixe. Ai. Pô, achei que tinha pego. Mas pegou, não. Ai, caramba. O que você tá fazendo aqui os dois? Aqui os dois tá muito estranho pro meu gostinho. Ó, eu não falo nada, não. Só não pode começar a namorar. Ai. Achei que tinha um vídeo de peixe. Só pode começar a namorar e me esquecer. Porque, tipo assim, amigo é assim. Tem amigo que começa a namorar e esquece os outros amigos. Aí é complicado. Ai, ai.